Sabia que o desenho das manetes pode interferir no desempenho da bike em praticamente todas as modalidades? As manetes podem ser de ferro, de nylon, ferro encapado com nylon, a maioria é em alumínio e tem também as feitas em carbono. Mas sabia que essas não são as únicas diferenças entre elas? Tem uma diferença que é fácil de notar, o tamanho da alavanca que pode variar bastante e tem uma explicação. As manetes podem ser bem curtas como essa para ser acionada com um dedo ou até com quatro dedos quando ela é longa, como essa aqui. E só de olhar para a manete a gente já sabe quando é uma bike esportiva, uma bike de competição ou quando é uma bike de passeio. A manete curta para ser acionada com apenas um dedo está mais presente nas bikes de competição. E o motivo é bem claro, é a força que o ciclista faz para segurar ali o seu peso, o peso da bike e as manobras que ele está fazendo. Saltar, empinar, fazer uma curva super fechada. Então você tem um dedo no freio e quatro segurando a manopla. Assim você consegue fazer mais força e evita da mão escapar da manopla e você levar um tombaço. As manetes de tamanho médio são pouca coisa maior, para acomodar bem dois dedos, mas elas funcionam super bem com um. É claro que quando o freio da bike não está bom ou nas emergências a gente acaba usando dois mesmo. Na bike urbana, bike de passeio, as manetes longas são mais comuns, porque o freio de uma bike urbana não precisa ser tão poderoso quanto de uma mountain bike, por exemplo. Você pedala mais relaxado, mais tranquilo. Por isso a gente usa praticamente a mão toda, freia com quatro dedos na manete. Assim você faz menos força, porque distribui melhor a carga e não está encanado com aquela coisa de salto, curva, manobra, que possa fazer a mão escapar da manopla, já que ela está praticamente aberta. Só o polegar na manopla e quatro dedos na manete, com a mão aberta o risco seria maior. Tem um detalhe que eu observo muito quando eu saio por aí e não é só em bike urbana, em todo tipo de bike. Os ciclistas, eles apoiam essa parte aqui da palma da mão em cima da manopla e vai passeando, né? Numa boa, não está fazendo força. Só que não deixar o polegar embaixo da manopla é muito arriscado. Você pega um buraco, a mão pode escapar, né? E você já cai de peito aqui no guidão e vai para o chão. Então é interessante deixar sempre o polegar na posição que ele tem que estar embaixo da manopla. E aí escolhe quantos dedos você quer deixar nas manetes. Tem gente que não deixa nenhum breca na emergência, né? Colocando na hora o dedo nas manetes. Para gravel e bicicleta de estrada, a manete tem um tamanho padrão. E você pode segurar aqui por baixo usando um dedo no freio ou até mesmo os quatro. Ou segurar em cima usando um dedo ou no máximo dois. E a maioria delas é alavanca combinada. Ela tem freio e câmbio na mesma peça. Essa manete bem curtinha é de BMX da década de 80. Feita para usar um ou dois dedos, né? Geralmente a gente usava dois. Porque o freio dessas bikes é o freio ferradura. É um freio que não é muito eficiente. Então tem que fazer força mesmo para poder parar a tempo. Essa é uma manete de BMX da atualidade. É para freio V-brake. Você pode pegar com um dedo nessa parte mais interna, mais próxima ao manicoto. Uma frenagem leve, quando você quer reduzir a velocidade só um pouquinho. Pode pegar com um dedo ainda aqui na ponta para ter mais alavanca. Assim você faz menos força. Mas se o bicho pegar, tiver uma emergência, você pega com dois dedos. E o desenho é perfeito. Encaixa, tem uma ergonomia muito boa. Olha só a diferença de tamanho aqui. Essa manete é para bike trial. Um esporte onde o freio é a coisa mais importante. Se o freio falhar, o tombo é certo. Lembra daquela regra da física? Quanto maior a alavanca, menor o esforço. Pois é, ela se aplica aqui perfeitamente. Apesar de ser para ser acionada com um dedo, ela é super longa para não cansar nervos e tendões dos atletas. Porque nesse esporte, a gente aciona o freio centenas de vezes em poucos metros. Eu tenho uma manete aqui bem curiosa. Você deve ter ficado reparando na foto do thumbnail sem entender muito como é que funciona. É uma manete do lado direito para dois cabos de freio. Então, ela tem aqui todo o sistema para puxar dois cabos ao mesmo tempo. A aplicação dela é para triciclos, quadriciclos. Onde você tem freios independentes em várias rodas. Você não pode ter três, quatro manetes. Você tem que ter uma manete para acionar pelo menos dois. E ela tem um outro dispositivo interessante que funciona como freio de mão dos carros. Você puxa a manete, aperta esse botão e ela fica brecada. Ela só libera quando você der um toque. Quando você encosta na manete, ela libera o sistema. Assim, o veículo não sai andando sozinho. Agora, tem uma outra aplicação muito interessante para ela. Que é, por exemplo, quem tem alguma deficiência em um dos braços. Você pode ter os dois freios do mesmo lado na bike. As manetes de freio a cabo e também as manetes para freios hidráulicos. Tem um ajuste que pouca gente conhece. É o ajuste de aproximação. Tem um parafuso que você aperta e a manete vem um pouco mais para trás. Mais para o lado da manopla. Assim, um ciclista com mãos pequenas ou uma criança consegue alcançar o freio. Porque ela pode ficar bem perto da manopla. No freio a disco hidráulico, esse ajuste de aproximação também é feito com a chave Allen 2mm. E fica bem escondido. Ele fica bem aqui dentro da manete. Mas é fácil de reconhecer e você aciona e ele dá o mesmo efeito. Só que em alguns modelos, ele aparece externamente. Como esses botões vermelhos nesse freio. Que você consegue fazer esse ajuste pedalando. Nem precisa parar a bike. Andando mesmo, você consegue modificar a sensibilidade da manete. Aqui, a função não é só aproximar a manete da manopla. Ela dá o efeito esticar um cabo. Vai num freio convencional. Então, você fazendo isso, a manete fica um pouco mais alta ou mais baixa. E o freio pode pegar antes ou depois. Dependendo da sensibilidade que você goste. Olha, tenho mais duas dicas pra passar pra vocês. Se você tá pensando em trocar sua manete longa por uma mais curta. Pra deixar a bike um pouco mais esportiva. Lembre que pode existir alguma incompatibilidade. Por exemplo, se você tem manetes de freio cantilebre. Que é um freio antigo, mas ainda tem bastante por aí. Ela não funciona com V-brake. Ao contrário, também não. Se você colocar uma manete de V-brake com o freio cantilebre. Ele vai ficar borrachudo. E quando eu falo borrachudo, é aquele freio ruim que não breca. E a manete vem, vem e chega até a encostar nos dedos. Encosta na manopla e não breca. Breca muito lentamente. Pode acontecer isso. Da mesma forma que um freio de bicicleta de estrada. Não funciona com o V-brake. Então, tomando cuidado com esse tipo de incompatibilidade. Você consegue mexer e melhorar os seus freios. E lembre de andar de bike com o polegar embaixo da manopla. E o indicador no freio, tá? Pelo menos esses dois você tem que manter. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Na verdade, o take era mais curto. Aí eu desempestou a falar. Deixei longo, deixei gigante. Mas tudo bem. Todo mundo entendeu, né? Fica preso aqui com os outros quatro dedos, né? Você gastou apenas um dedo no freio e quatro para segurar a força da manopla. Manopla. Manopla com manobra. Manopla. É manobripla. Manobripla. É crédito ou crédito? De ferro encapado com nylon, inteiramente de nylon. A maioria é em alumínio e tem também as feiras em... Tem uma diferença que pode variar bastante. O tamanho da alavanca. Mas é fácil de... É a manete ou as manetes? Praticamente a mão toda, né? Como essa que precisa dos quatro dedos para segurar. E quando a man... A manete curta para um dedo, para ser usada com apenas um dedo. É claro que nas emergências, né? Quando a gente está meio apavorado lá no trânsito, a gente acaba usando os dois, né? A manete de tamanho médio é feita para usar até mesmo. Porque assim eu sou... Não, peraí, dá mais um tempinho. Não, tá mesmo. E aí E aí